Bom dia parceiro velho. Bom dia irmão velho. E ali de onde? Foi bruta né? Coisa boa né? Foi bruta, coisa boa. Bom dia, hoje vai ser maravilhoso novamente. Tieto sabe que eu tenho saudade dos bailes e dos rodeios. Nossa senhora, nem me fala. Deus, que saudade. Que saudade. Mas me diz uma coisa. E aquela moda que eu te vi cantando esses dias lá do Alegrente, bem apaixonado. O que que tá acontecendo aí que eu tô captando aí? Tieto sabe que ali a coisa tá, é meio difícil né? É. Tô meio encambichado pela filha do patrão. É, daí fica difícil. Mas aí que é bom. E a gente tá meio que se gostando eu acho. Mas me canta um pedacinho dela. Vamos cantar. Lembra? O teu sorriso me pegou morena. Tô amarrado que chega da pena. Mas tô me ligando aqui parceiro. Peraí. Tá tocando o telefone. Alô? E é o patrão? Opa, é coisa séria então. Fala patrão velho. Julián, faz um favor. Senhor, ensine o gatilhado aí que a minha filha tá chegando aí comigo. Ah, sim? Não? E ela quer fazer uma campeonhada pra aproveitar esse dia lindo aí de outono. Pode deixar. Forte abraço. Essa morena do sorriso largo Tá fazendo estragos no meu coração Eu tô querendo sentir o teu cheiro Provar os seus beijos Tocar sua mão A natureza quando fui criá-la Usou com carinho toda a perfeição Depois da terra esse ser delicado Que hoje é um meu pecado É minha paixão O teu sorriso me pegou morena Tô amarrado que chega da pena Não adianta gritar e espelhar Que eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vendo aquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena De arco e flecha fortemente armado Eu fui alvejado Altura do peito ele me acertou J.J.J. Oh, morena Essa morena do sorriso largo Tá fazendo estragos no meu coração Tô querendo sentir o teu cheiro Provar os seus beijos Tocar sua mão A natureza quando foi criá-la Usou com carinho toda a perfeição Depois da terra esse ser delicado Que hoje é um meu pecado É minha paixão O teu sorriso me pegou morena Tô amarrado que chega da pena Não adianta gritar e espelhar Que eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vendo aquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena De arco e flecha fortemente armado Eu fui alvejado Altura do peito ele me acertou O teu sorriso me pegou morena Tô amarrado que chega da pena Não adianta gritar e espelhar Que eu não vou mais soltar O laço já cerrou E o cupido vendo aquela cena Já quis puxar pro teu lado, morena De arco e flecha fortemente armado Eu fui alvejado Altura do peito ele me acertou Altura do peito ele me acertou De arco e flecha fortemente armado Obrigado.